Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E esse vídeo que você verá agora, ele foi produzido e transmitido em uma outra rede social, mas gostamos tanto dele que estamos trazendo para cá também, para o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este conteúdo. Oi, gente. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Vamos esperar um pouquinho. Estou eu aqui no Mousa hoje, junto do Allen. E a gente está preparando os fósseis aqui do Amazonas, que tem 5 a 10 milhões de anos. E, bom, a gente está, então, preparando o material. Vou mostrar um pouquinho o Allen trabalhando e eu vou deixar a câmera aqui rodando. E se vocês quiserem ir mandando perguntas e tal, eu não vou conseguir ficar interagindo muito, mas responder pergunta dá. Então, vou mostrar o Allen e vou deixar a câmera rodando para vocês verem. Então, esse é o Allen preparando. Ele está preparando uma vértebra dorsal de crocodilo. E notem que a gente usa ou coisa de crochê, crochê, não sei o que que é. Não, é de costurar saco. Mostra aquela agulha. Ah, essa é uma grande. É uma agulha de costurar saco, que ela é bem resistente, tem uma ponta muito útil. E coisa de dentista. E coisa de dentista, que é muito resistente. E as curvaturas que a ponta tem, ajuda a gente a acessar alguns lugares específicos. Eu estou fazendo a preparação de uma pré-maxila, de um gavial, que é a ponta do focinho. Ih, o foco está horrível. Que é a ponta do focinho de um gavial. Então, aqui é o dente, os alvéolos, né? E você tem aqui o focinho dele, ó. Vou dizer que é o focinho dele. Então, eu vou deixar a câmera aqui. Para quem tiver interesse de ficar assistindo, eu preparar. É só ficar olhando. E quem quiser mandar pergunta, eu vou acompanhando aqui. E vou respondendo aí o que der. Está assim, não é? Hã? Está assim? Não, não. É de ouro. Não tem muito. Ó. Está bom, está bom. Então, o Allen estava preparando. É o primeiro fóssil, o segundo já, que ele prepara. A gente pede desculpa pela luminosidade. Esse daqui está pronto. Depois, a gente vai fazer uma sessão de banho de paraloide neles. Que é aquela substância que já tem um vídeo aqui no Instagram. Que ajuda a proteger o material. Então, bom. É isso. Para quem quiser ficar por aí, a gente agradece muito. Espero que curtam. E esse é o dia de uma paleontóloga. A gente vai preparando. A gente não trouxe os tripé. E aí, está tudo no improviso aqui. Não cutucou o nariz, amor. Brincando. Ah, joia. A prova que seu filho está trabalhando Então assim, a fossilização desse material Ela é provavelmente num ambiente de não tão alta energia Mas alguma energia Então um riozinho, um meandro abandonado Ou uma inundação E aí isso gera essa baixa preservação Ele não é completo e tal Mas ele é suficientemente bem preservado E ao mesmo tempo ele fica essa rocha muito cristalizada Que é dura, ruim de tirar Mas aí a gente precisa tirar para acessar a superfície Do que seria o osso Para a gente conseguir avaliar as características anatômicas O seu está cristalzinho também? Está bastante cristalzinho Eu já saí o lado Esses cristalzinhos Tem uns que tem... Oh caramba Paguei minha lei Esses cristalzinhos Esses cristalzinhos Esses cristalzinhos eles são gipsitas Que é o mesmo elemento químico que faz... Não sei se dá para ver Que faz... Tem um cristalzinho bem aqui Não sei se dá para ver Mas é um cristalzinho transparente Não dá para ver isso bem Que faz o talco O talquinho que a gente passa no bumbum E é isso Mandem perguntas aí se quiserem Fofoca aí Vamos conversar Tá falando para você Para quem gosta de mexer com pinça Não sei se tem alguém aí Que gosta desses livros de dermatologia Pinça no rosto Essas ferramentas de dermatologia Dr. People Popper Eu sou desses E é muito legal Estou gostando Essa é a primeira experiência sua com isso É Primeira vez na vida que eu estou mexendo Olá Thiago Off O ideal é a câmera por cima Porque de lado eu tenho que segurar o fóssil Aí eu tampo com a minha própria mão É, não posso ver se a gente traz o... Mas eu acho que esse... Ah também Acho que é ficaria os pedacinhos dele Mas ele não perde Acho que é É sim Está muito cristalizado Está vendo que tem uma porosidade Sim, exatamente Você consegue saber de onde sai Se conseguir colar Eu acho que é daqui Conseguir colar é bom Uma coisa que a gente usa muito é a Superbomber Então... Melião Você está assistindo a gente a... A 10 metros Gente, olha lá Melião É uma das mil arqueólogas que tem aqui no Mozo Manda uma pergunta Melião, por favor E que é muito injusta Aqui tem 30 mil arqueólogas Só tem eu de paleontóloga Então ajudem aí o Mozo a se manter A crescer e ter mais paleontóloga aqui Para igualar com esse tanto de arqueóloga Mas... São tudo gente boa A gente só implica O bom que eu estou preparando isso aqui Já estou assim Tipo, meu Deus Tem coisas que... E é novo aqui Que aqui, bem nessa região onde eu estou cutucando Ele tem um foramen E esse foramen geralmente é bem visível E aqui ele está bem diminuído Isso talvez seja um indicativo Oi, mana Bom dia Você está ao vivo no Instagram para 6 pessoas Oi gente, essa é a Judite Minha mana querida aqui de Manaus Bom dia Não sei quem é, mas é satisfação Eu vou falar com você A gente está transmitindo aqui as coisinhas Olha que bom Esse é o Alan, meu esposo Oi, tudo bem? E essa é a Judite, a minha mana de alma Que lindo te brincou Obrigada Deixa eu responder a pergunta da Melian aqui E a Melian fez uma pergunta Como vocês sabem quanto cavar no osso para tirar sujeira Mas olha, essa é uma pergunta muito boa Como é que é? Quando a gente sabe que é rocha E quando a gente sabe que é osso Para parar e não danificar o osso Isso é relativamente difícil no começo Mas a gente vai adaptando Acostumando A rocha, ela tem uma textura diferente Ela faz um barulho diferente E quando você raspa Eu acho que vocês não vão conseguir ouvir O som é diferente E aí você consegue saber Uma outra coisa que ajuda muito Só que agora por causa da pandemia Não está dando para fazer É saliva Você molha o dedinho na língua E põe em cima Se gruda é fóssil Se não gruda é rocha Então se você está com muita dúvida Você pode fazer esse procedimento aí Para Teste Teste Legal Porque a rocha é rocha Ela vai grudar, né? É, a rocha não gruda A não ser que seja uma argila Não, a argila não gruda Porque você disse que Quando é na rocha, gruda Não, quando é no fóssil Quando é no fóssil Assim, eu falo de molhar o dedo na língua Mas tem gente que mete a língua Fica lambendo o fóssil no campo Só que aí a argila tapeia Porque a argila ela é fininha Aí gruda também Absolve, né? Aí parece que é fóssil Só que aí você mata pela textura Que aí a textura dela é bem diferente Então a todo momento Você tem que estar avaliando Realmente se isso é rocha Se não é Porque o fóssil Uma vez que você escava ele Mais do que deve Muito dificilmente Você vai conseguir restaurar O que você estragou Então você tem que ter Muita responsabilidade No que você está fazendo Esses daqui são meus ou são os seus? Esses daqui são coisas Que acharam que era fóssil E não eram Ó, gente Esses daqui são concreções Que a gente fala Que são mineralizações Que formam rochas E às vezes elas têm uns formatos E às vezes elas têm até Uma esporosidade Que tapeia a gente no campo E a gente na dúvida pega Só que Aí no laboratório A gente olhou e viu que não é Então eles não vão ser Tipo, jogados fora Porque dá pra usar Inclusive fazer brincadeira Ou enfeitar Fazer gincana Isso é um fóssil Isso não é E... É o clássico Se tem para levantar algum evento Geralmente é isso Põe um fóssil E um monte de coisa Que não é fóssil Para a pessoa descobrir E qual é de fóssil? Ah, Alana Você está com... Na palha também não está, Alana? Direto você está aí com coisa na palha Ou você... Eu só não lembro de onde você está Hoje a gente está Além do Alan estar aqui Para me ajudar a preparar Hoje ele veio Porque a gente vai chegar A receber encomenda Dos fósseis Que a gente coletou No campo do ano passado Que eu postei para vocês Lá no Twitter Eu tenho que trazer para cá Vou postar aqui depois Ver se eu faço um videozinho E aí esse material Ele tem muita coisa Muita coisa maneira E aí vai chegar hoje E o Alan vai... A Judite vai ajudar também Vai receber Vai acondicionar nesse armarinho aqui Para que eles fiquem em segurança E... 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 E depois vai... Cada um sendo preparado Vai chegar a vez de ser preparado Protegido Ah, você não entrou na paleonto Vai entrar agora Ah, beleza Ah, mas você já é Se já gosta, já é Tem dessa não No que eu puder ajudar Você sabe, hein Só chamar A gente tem que se ajudar Essa bobeira de ficar um brigando com o outro Não leva a nada Esse aí a gente vai dar banho para a Lorde também Então já tá bem Ó, esse daqui É um dentinho De purosauros Então ó, pra vocês terem uma noção E ele nem tá completo Ele tá bem quebradinho Ele é bem granão Gordo e grande Pra quem não sabe Do purosauros, né Tem três espécies É a espécie brasileira Que é o purosauros brasilienses Ele é O maior crocodiliforme Que existe no planeta Então é brasileiro E ele é um bicho tão grande Que só a cabeça dele tem um metro e quarenta De tamanho se estima quase treze metros Então é um bichinho que é porreta A Aline e o Tito Do colecionadores de ossos Publicam um artigo Calculando a força de mordida Do purosauros E deu que é maior Que a do tiranossauro rex Que o povo falava que era mais poderosa Então o tiranossauro rex Aí ó Perdendo o seu poço Pra um crocodilo Moço, tá bom? Eu acho que sim Você já quer mexer com o paralóide Ou você quer abrir outra caixa E preparar mecanicamente? Eu preferia ter outra caixa Esse aqui ele tá colando um pedacinho Faz o unboxing Ai meu Deus Vou fazer o unboxing aqui Unboxing de caixa Eu tô boba de ver o quanto tem luz aqui E é escuro, né? Sim É porque as paredes são escuras O teto é escuro Então ele absorve muito a luz Às vezes mais luminária Vocês estão trabalhando só com fósseis de purosauros Ou tem outros também? Tem outros Tem outros Olha esse daqui por exemplo Esse daqui é uma garra de uma preguiça gigante Não é a que vai estar exposta aqui no musa Que é o eremotério O eremotério é mais recente Essa daqui é uma preguiça gigante mais antiga Então ó Isso daqui corresponde a esse pedacinho do meu dedo A última falange onde fica a unha Só que no caso ela tem uma garra Então olha o tamanho disso Compara Imagina a bitela do bicho Maior que o seu dedo A metade da sua mão Que é grande também A mão de cirurgião plástico Aliás, cirurgião plástico não Qualquer cirurgião O momento do unboxing Um momento mais que especial Tem esse dentão aqui Que atrapalha ao mesmo tempo É lindo, mas tipo Trabalhar em volta dele E são dente também? São dois dentes, gente Esse aqui ó Não é um purosauros Esse aqui é um gavial É um parente Do crocodilo indiano Que eles moravam aqui no Brasil Também na América do Sul Então isso aqui tudo é um dentão E aí ele é muito frágil Então qualquer coisinha ele pode quebrar Na verdade ele veio quebrado do campo Felizmente estava junto E eu sabia que era dele E eu colei já Mas talvez eu nem devesse ter colado agora Devia ter preparado primeiro E colado depois São coisas que a gente vai pensando Esses fósseis eles foram encontrados Numa formação chamada Solimões Que tem um rende temporal de muitos milhões de anos Que vai de dois mais ou menos A cinquenta, quarenta milhões de anos atrás Já pensou? Eu não vivo nem cem mil Nem cem anos É um número muito grande Então aqui a gente tem um monte de coisinha de tartaruga Placas Isso daqui Um pedaço doce da tartaruga Eu acho que é o topinho de uma vértebra Seria equivalente a esse pedaço aqui Acho que é aquela parte da coisinha da tartaruga Eu acho que era a coisinha também Não acho que seja Por causa da angulação A não ser que seja mamífera E se for mamífera eu estou vendida Porque eu não entendo muito Vamos fazer o seguinte Vamos descobrir Isso aqui Isso aqui é um pubis De jacaré bem pequenininho Ai que bebezinho gente O pubis Esse osso que fica na frente Aqui da bacia de vocês Embaixo Uns quatro, cinco dedos Embaixo do umbigo Se você apalpar aí É o seu pubis Esse aqui é o pubis do jacaré Ele é tipo uma pazinha E ele não é fusionado Igual o nosso Aí ele é Esse aqui é casco né Esse aqui é um bichinho bem pequenininho gente Fofura É casco né É casco Ah amor Faz a fichinha Desses aqui Desses daqui ó Ah tá Porque como eu falei gente É muito importante A gente tá O que te diferencia Basicamente né Um cientista De uma pessoa Que só tá Coletando por farra É justamente a O conhecimento O conhecimento E o armazenamento Desse conhecimento Junto com o material Então a gente precisa Sempre fazer anotações O máximo de anotações Possível Pra Pra poder saber De onde veio Informações Que tem muita informação Da paleontologia Que a gente tira da rocha E nem é do fóssil Qual que é a data desse aqui Você sabe De coleta Põe só agosto Que infelizmente Não anotaram É que usa né Não pode ser essa não É melhor né Aí você põe Cajueira Amazonas Que eu vou copiar O que você não sabe Ah Aí esse aí vai ser o 14 Eu acho que essas duas Estão muito deficientes Deficientes Tá Ai obrigada De cima assim é bem melhor Obrigada De nada Eu acho que eu estava cochilando Eu tenho que me redimir Numa situação Ah o do milhões de anos Menina eu assustei Eu procurei Eu não sei aonde que eu vi Ou se eu estava cochilando E coloquei aquele negócio lá E confundi tudo Não acontece Eu fiquei até 4 horas da manhã Portanto ela não encontrei Oh mano Também não era pra cá Fiquei agoniada Porque eu mandei Eu era o puro sol Lembra Aham Aí eu digo Putz Depois no dia seguinte Nada Errei mas eu vou ter que falar Com ela Pessoalmente É que se eu tivesse errado Eu fiquei com medo De pô Se eu falei errado Pra você Vai que eu falei errado Pra alguém Que está usando Essa informação Aí tinha que corrigir Então aqui ó Mas felizmente Foi só uma Pois é Não é você É eu É E felizmente Claro Sabota O nome do problema Olha isso Mas eu também não Não falo nada Por isso que eu Naquela história do baú Eu não falo nada Sem consultar você Quando é um caso de fósseis Primeiro você No caso de administração E aquela situação da caixa Eu falei com o perigo Sim Por exemplo Para abrir a caixa Para cá E eu falei com ele Que estava chegando E tudo Aí ele falou Olha Acerta com a doci Para Para vir para cá Tudo direitinho O horário Pode É que ele achou É que ele achou Que era a réplica Do purussauros do Acre É que ele não leu Ele não está no grupo Ou se está Não lê Aí o que dá é isso Aí chega numa hora Assim Bagunça É o sedimento O sedimento O boto manual Oi É preparação manual Ou mecânica Mecânica Preparação mecânica E você vai dar banho de paralóide Então já pode pôr o paralóide Só paralóide Isso é paralóide? Esse é o paralóide O cristalzinho O que que Como quando você diz Que vai dar um banho de paralóide? Você pega o paralóide E dilui em alguma coisa Que pode ser Ou acetona Ou Não Aqui você só põe um É Você pode fazer Desculpa É Você escolhe um Então por exemplo Vértebra de mamífero Aí cada Cada um desses aqui Vai receber um número Que vai de 14 a 21 Ah isso era só um É Aí você põe o inverso Não 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 expliquei direito Achei que era a caixa inteira Não Quando é Material relevante A gente dá um número De tombos separados Quando é um monte de capo Não identificado A gente quer A outra coisa Isso A gente acondiciona E tomba E registra os materiais Para depender do valor científico Que ele tem Quanto maior o valor científico Mais detalhado E tudo mais E minucioso A gente faz Deixa eu fazer uma pergunta Quanto maior a enchente Maior é a quantidade de sedimentos Que temos sobre o material lá Ou não Sim e não Porque depende do que acontece Depois da enchente Porque a enchente É um evento de muita energia Que carrega muito sedimento Então cobre bem Só que se é um Por exemplo Uma enchente recorrente O que ela traz Ela leva Então por exemplo Um rio Ele carrega muito sedimento Só que é tanta energia Que ele não fica O sedimento vai embora Então sempre depende Do que acontece E o que acontece depois E as rochas Meio que ajudam a gente Dizendo a história Do que aconteceu É que a enchente este ano A procura da numeração Alguém falou A Maria vai matar a gente Desculpa Pode falar Este ano A enchente já está bem grande Nós estamos com 1,70m Perfeito Esse é desse? Não Você põe croque Então põe assim Vértebra Croque E põe entre parânteses Lombar Então a gente descartou Então 1,70m Eu até vou trazer pra você Eu tenho pequena assim Também lá em casa Ai por favor Vai botando assim Que depois a gente dá o banho De paralóide E guarda direitinho A enchente está muito grande Este ano Inclusive lá no Tudus Lá sim está Um desastrão Ai eu estou pensando Que vai ter muitos fósseis Muito provavelmente Só que será que a gente Já vai estar em condições De ir a tampa? Pois é Está tão imprevisível Não é Ó gente Eu estou pondo essa água Nesse pratinho aqui Porque eu cheguei Numa rocha Que está muito dura E aí o que você pode fazer É molhar com o dedo Assim Umedecer a rocha Que aí ela vai sair Mais fácil Inclusive alguém perguntou aí Qual foi o seu último campo? Meu último campo Foi o do ano passado Em 2020 Que a gente foi Lá para o Rio Purus No município De Boca do Acre Na localidade Que a gente chama De Cajueiro Que é de onde está saindo Basicamente todos esses materiais Que eu já mostrei para vocês E... Tchau Mia E a pessoa perguntou também Qual é o Qual o mais impressionante Que você encontrou lá O Purus Mas olha Esse daqui Que é um pedaço de gavial Porque eu trabalhei com Eu trabalho com gavial É o meu grupo de coração Então achar isso daqui Me foi muito Não foi eu que achei Mas estar no momento da descoberta Foi muito emocionante Gratificante E tem um material Que eu vou fazer Um boxe ainda com vocês Que foi o primeiro jacaré Completo Completo não Mas bem preservado Que tinha o crânio As vértebras Os braços As pernas Então é um material Bem bacana Que eu estou doida Para preparar Só que eu preciso Melhorar aqui O espaço Para fazer De uma forma bem Jeitosinha Porque é um material Que com certeza Vai dar um artigo científico Esse aqui é o 0015 Isso E aí Se você quiser ir Descando O 13 O 14 O 15 E já foi Vai para loide também O 15 Você está escolhendo Para ser qual A vértebra de mamífero Vai para loide também Para quem não sabe O que é para loide Tem um vídeo aqui No Instagram Que eu falo Mas basicamente É uma substância Que é tipo um plástico Que é diluído Em álcool Ou acetona E vira um líquido E aí você Bota ele no fóssil Aí esse líquido Evapora E ele volta A ser um plástico duro Só que dentro do fóssil Aí acaba Protegendo o fóssil Dando uma resistência Um pouquinho maior Para o fóssil Então quando a gente Tem esses fósseis Mais frágeis Ou mais importantes A gente precisa Sempre estar Passando para loide Para aumentar A expectativa de vida Do próprio material Para ele Põe dorsal Vértebra dorsal E essa A do mamífero A do mamífero Eu acho que é dorsal Mas aí eu não vou Não vou usar Porque aí foge um pouco Aí da minha Me dá um pedaço Do papelzinho Por favor Vocês já encontraram Tecidos moles Preservados Nesses fósseis? Não Os fósseis Aqui da formação Solimões Eles são Depois Como eu estava Explicando há pouco Eles são depositados Em um contexto Um pouco mais energético E envolve Algum tempo De exposição Então isso Isso dificulta A A preservação De tecido mole Tanto é Que aqui Para essa formação Você não tem inseto Justamente Porque é muito difícil Inseto É trópode em geral Porque embora O exoesqueleto Seja resistente Nesse tipo de ambiente Que existia Aqui há milhões de anos Atrás Ele não era favorável Para esse tipo De preservação Infelizmente Todos vão para a mãe Esse vai Esses três aqui Vai Essa é aquela Que a gente estava Juntos É É a mandíbula Do brusauro Só que ela quebrou Muito Ela era um pouco maior Só que a parte de trás Quebrou toda Basicamente Então Vinícius É irônico Um bicho Que sobreviveu Há não sei quantos Milhões de anos Só que aí Você tem que levar em conta Que quando a gente Tira ele da rocha Ele perde aquela Estabilidade Que ele tinha E aí Consequentemente Ele fica mais vulnerável A gente precisa Artificialmente Tentar Recuperar Essa estabilidade Nem sei quanto tempo Já foi Daqui a pouco A gente pode Meia hora Já está bom Meia hora Alguém tem mais Alguma perguntinha? Tem mais alguma pergunta? Que aí a gente Vai parar Daqui a pouquinho Mas Se quiser Uma última Pergunta Saideira Destes Fósseis Encontrados Lá Por exemplo O gavial Ainda existe Exemplar Atualmente Vivo Aqui? Aqui na América do Sul Não Na Índia sim Na Índia sim Então a gente Tem Do gavial O que seria Os parentes Que deu origem Ao gavial Que está na Índia Inclusive Esse ainda é um dos Grandes mistérios Biogeográficos Da distribuição Dos animais De como Um grupo Que existia Aqui na América do Sul Foi parar lá Na Índia Tem muitos Fósseis de mamíferos Nessa formação? Tem Inclusive Essa formação Tem fósseis de macaco Tem fósseis de golfinho Tem fósseis de Peixe-boi Esse é croque dorsal também? Croque caudal Essa Tem fósseis de Mastodonte Aquele bicho Preguiça Tem uma ventosa Na boca Que a boca é uma ventosa A gente encontrou Lampraia Não É um peixe, né? É Eu acho que Que ela gruda Sim Que é que ela Gruda no peixe Em outro peixe Não Que ela gruda Quando vai Se encosta na gente Por exemplo Só que é grande Tipo um poraquê Será que ela é uma praia? É É Que nós encontramos Isso Não É outra coisa É tipo um poraquê Pelo menos foi o que o doutor Diógenes identificou Mas tem dentinho? Nessa ventosa tem dentinho? Tem Então é um peixinho Um desses peixinhos aí Com ventosa Mas não é peixinho É peixão Peixão Com respeitão É É porque Quando fala peixinho A gente imagina Por exemplo Um peixinho de aquário Mas não é É tipo Mais de um metro É assim Não Maior Maior Mais de um metro Então Acho que já dá pra Enterrar Enterrou É Bom gente Caraca Mastodontes Então A vegetação Não era densa Quer dizer Era e não era Tinha mais espaços De cerrado Uma vegetação Mais parecida Com cerrado E E aí Então você tinha Campos mais abertos Mas você tinha Mastodonte De região mais densa De mata Também É provavelmente Lampreia Ou Algum bichinho Relacionado E tem Tem um outro também Que tem ventosa Né Assim Deve ter Tem várias Tem várias Muito boa pergunta Sobre a exposição A gente está pensando Em inaugurar Semana que vem Não Mês que vem É Por causa de vários problemas Da própria pandemia A exposição foi atrasada Em vários aspectos Mas Ela vai acontecer E Nada mais de ruim acontecer E a gente torce Para que sim E vai ser inaugurada Mês que vem Eu não sinto cheiro Eu não sinto cheiro Então não posso responder Essa pergunta Então Tem cheiro O fóssil Cheiro de terra Olha Ele tem cheiro Tem cheiro de terra Tem cheiro de areia Aqui não dá para sentir muito Com a damascara Mas Ele tem cheiro de terra Para mim Para mim também Para mim também tem cheiro de terra Não tem cheiro De matéria orgânica Por exemplo O cheiro dele Não é o mesmo cheiro Do osso Que você vê na aula de anatomia O osso da aula de anatomia Ele tem um cheiro Meio de marfim Assim Sabe E Não Esse ele tem um cheiro De terra Cheiro de pedra Até porque O osso da anatomia Ele ainda preserva Ele ainda é orgânico É A matéria orgânica No fóssil A matéria orgânica Já foi substituída Pela matéria mineral Então não tem como Ter o cheiro É Operacionalmente É como se fosse Uma rocha mesmo Só que é uma rocha De origem Orgânica Que a gente fala Então é isso Uma pergunta Muito interessante Como eu não sinto cheiro Eu nunca Nunca me preocupei Mas realmente Interessante Bom gente Então é isso Agora que eu Voltei a Vim para o musa Eu vou tentar Fazer mais lives Assim Se vocês estiverem gostando Ajudar a divulgar O trabalho do musa E eu queria lembrar A vocês Que o musa Infelizmente Por causa da pandemia Ele está passando Por um momento Complicado Financeiro Porque a gente Depende dele Estar aberto Estar recebendo visitas E queria convidar Uma árvore Uma árvore Que é um projeto Que se tem Que a pessoa Adotar uma árvore Aqui no musa É você Escolher uma árvore Pensar Se você não puder Vim aqui Mas você pensa Em algumas árvores Escolhe uma E você adota Essa árvore Para você Como é que é adotar O seu nome Vai estar naquela árvore Ou o nome Ou o nome De quem você Indicar Entendeu? Não, eu quero Dar uma árvore Para o meu pai Botar o nome Do meu pai Numa árvore Da minha mãe Do meu namorado Do meu namorado Do meu namorado Qualquer pessoa Você faz isso E fica pagando Um valor Mensal Ou então Um anual É anual Que é bem pouco Você paga Tipo 500 reais Por exemplo Tem que ver Lá na administração Quanto é que está Então é esse Tem no site Qualquer coisa Também tem no site Segundo a doutora Lucy E aí você faz isso São formas De você estar ajudando Aqui o Musa E é isso A continuar com pesquisa A continuar preservando A floresta amazônica Que é uma das maiores matas Em área urbana Que é a reserva Duque O Musa faz parte Dessa reserva E obviamente Fazendo essa Parte de popularização Da ciência Que é tão importante Para Ainda mais nesse momento De fake news Para ajudar As pessoas a relembrarem o caminho Da ciência E também porque nós temos Esse material Esse material Rico Esse material Rico Pertence a nós Ao estado do Amazonas Ao Brasil Para que não Seja Ninguém Outro Estado Ou outro País Se aposse Dizendo Do que é Um proprietário privado Que venda Para o exterior Exatamente Então tem toda Essa questão De proteger O acervo Se você procurar O museu Da Amazônia Aqui no Instagram Você vai achar A página deles E aí lá Tem um link Porque aqui no Instagram Infelizmente Tem limitação De enviar link Se um dia Eu tiver mais de 10 mil Seguidores Eu consigo botar O arrasto aqui Mas é isso Gente Então muito obrigada A todo mundo Que assistiu Mesmo que um pouquinho E a gente agradece A atenção Espero que vocês Tenham gostado E se puder Tenta fazer Essa ajuda Mesmo que seja Só divulgando Musa Tá bom gente Muito obrigada Tchau 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 Obrigada Tchau tchau Boa semana Uma boa semana Tchau Tchau